Bom, o nosso contato agora é com o ex-centroavante do Internacional que hoje está no Ituano, tem ainda uma situação aí com o Inter Matheus Cadorini, que já vestiu a camisa colorada velho conhecido da torcida do Inter Matheus, como é que está a vida no Ituano como é que está sendo essa temporada aí para você com alguns jogos, alguns gols já com a camisa do Ituano, como é que está sendo para ti? Bom, primeiramente é um prazer falar aqui com você, né? Olha, está sendo muito bom eu consegui me adaptar rápido aqui no último Ituano está sendo um ano bem proveitoso para mim, estou conseguindo alcançar números aí que eu não tinha conseguido ainda na minha carreira, acho que o mais importante também é estar conseguindo uma sequência, estar conseguindo jogar que era tudo que eu desejava, porque eu acho que um jogador precisa precisa disso, precisa de sequência precisa estar jogando para conseguir desenvolver seu futebol Perfeito e como é que foi para ti essa temporada? num campeonato ainda que é bem disputado a gente acompanha aí até na tela da Band a gente aqui, Rádio Bandeirantes e como é que foi para ti disputar esse campeonato? de certa forma foi uma temporada que entregou o que você imaginava? você esperava jogar mais? então, eu iniciei o ano no Coritiba eu iniciei lá eu terminei o ano passado no Coritiba jogando a Série A acabei tendo uma lesão no final do ano passado que na retomada do campeonato paranaense eu não consegui ter uma sequência e cheguei no Ituano agora em outubro se eu não me engano outubro ou agosto e consegui jogar que era o que eu estava querendo era o que eu estava precisando precisava de uma sequência foi a primeira vez que eu estou jogando uma Série B é um campeonato que é muito difícil é muito disputado é um campeonato que que oscila muito pode ver pelas primeiras colocações que do nono até o primeiro ainda tem chance de subir e assim como lá embaixo na tabela de baixo o antepenúltimo até o décimo quarto tem chance de cair então é um campeonato que é muito difícil é muito concorrido é um campeonato onde o último ganha do primeiro depois o décimo oitavo ganha do terceiro colocado então é um campeonato muito disputado onde as equipes são muito parelhas e eu gostei bastante de ter essa experiência na Série B porque eu acho que é um campeonato que amadurece bastante o jogador Perfeito como é que foi para você essa negociação para ser emprestado pelo Inter como é que foi para ti porque às vezes rola até aquele sentimento de querer jogar mais e aí acabar não tendo oportunidade e aí às vezes o empréstimo ele é justamente muito bom né ajuda a amadurecer e voltar melhor enfim Claro assim no começo eu confesso que eu não assim foi meio difícil querer sair do Inter é um clube que eu tenho muito carinho é mas não consegui ter uma sequência que eu desejava por lá porque como eu te falei o jogador que sempre está jogando não tem jeito mas acredito que quase todos os jogadores se não todos que sobem que são de categoria de base de time grande sempre tem essa rodagem para conseguir sequência conseguir jogos fazer bons jogos evoluir amadurecer como eu te falei para poder voltar e dar o melhor E qual foi o principal aspecto do teu jogo antes de a gente falar mais sobre teu momento no Inter também né tua passagem ali como é que foi qual foi o principal aspecto que você sente que você melhorou na tua posição ao longo desse ano de 2023 assim que você pensa isso aqui eu evoluí e eu sou um jogador melhor hoje nesse sentido cabeceio pivô e tudo mais É acho que a minha principal característica é a bola aérea que é o cabeceio né dos se não me engano oito gols que eu tenho até agora na minha carreira acho que cinco são de cabeça então são números expressivos né de bola aérea e que eu continuo continuo com um bom cabeceio continuo com uma boa presença de área que eu acho que é minha melhor característica assim que a Série B também ajuda a amadurecer muito o jogador sobre isso e também com as passagens que eu tive pelo coxa de jogar mais uma mais uma Série A já tinha jogado pelo Inter uma Série A joguei outra pelo coxa e agora aqui na Série B no oito ano consegui desenvolver mais minhas minhas características dentro de campo e ainda sobre isso de se desenvolver né como esse jogador de ataque que você é centroavante tem acompanhado o Inter assiste os jogos sim 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 sempre estou acompanhando até porque o carinho continua né além do carinho pelo Inter eu tenho muitos amigos lá então estou sempre sempre torcendo por eles e agora o Inter até a partir da chegada do Kudê né utiliza aí um esquema com dois atacantes né isso é algo que é familiar para ti você já atuou nessa formação né com dupla de ataque sim sim acho que só aqui no Ituano eu não não joguei nessa formação mas é uma formação que eu diria que até me me agrada bastante e acho que pela minha característica é é é bom para mim sabe ter um segundo atacante ali do lado ali como joga o Ener Valença e o Alopatric né é acho que forma uma boa dupla no Curitiba também eu eu tive tive essa essa oportunidade de jogar assim com com dois dois atacantes na época acho que eu joguei com o Robinho que eu estou no Paysandu joguei com até o próprio Léo Gamalho é então é um estilo de jogo que me agrada bastante e agora uma pergunta mais geral né mas que eu acho que é relevante a gente perguntar para vocês que passaram pela base recentemente assim né então é um jogador extremamente jovem ainda né tem 21 anos se fala muito que a base ela está engessada né que se aprende ali um modelo tático de jogo e não se treina muito fundamento e tudo mais como é que foi para ti a tua formação especificamente assim foi algo que tu conseguiu desenvolver bem ou tu sentia essa rigidez assim na formação assim de um mesmo esquema ou de de respeitar muito o esquema tático e às vezes acabar ficando um pouco restrito olha eu diria que assim acho que só quem está lá mesmo sabe o quanto a base do Inter eu diria que é uma das melhores do Brasil foi onde eu evoluí muito eu cheguei da base do Osascaldax né eu joguei sub 15 17 um pouquinho do 20 eu já fui para o profissional ali do Aldax com 18 anos já e logo em seguida já fui para o para o Inter e foi onde eu desenvolvi totalmente meu futebol eu cheguei eu tive ali mais ou menos um ano na base no sub 20 e eu consegui me desenvolver muito bem eu diria que se não fosse pela base do Inter eu não iria me tornar o jogador que eu sou hoje sei que tenho muito a evoluir ainda mas a questão da base do Inter com os grandes profissionais que tem e a grande estrutura também que tem ajuda muito a desenvolver o jogador e acho que esses comentários que rolam né às vezes falam que o Inter não revela o jogador que não sei o que mas eu acho que tem que ter mais um pouco de cuidado com a base do Inter sabe que eu acho também que às vezes eles tomam umas decisões muito precipitadas para emprestar jogador não o meu caso porque o meu caso eu queria jogar eu queria estar jogando fazer o que eu mais gosto que é jogar futebol mas a base do Inter foi uma base que me ajudou muito a me tornar o que eu sou hoje perfeito você chegou a trabalhar com o Grossi já né ainda já era ele trabalhei trabalhei com o Grossi como é que era o contato de vocês jogadores assim com ele bom na época eu estava lá o contato era diário ele quase todos os treinos ele estava no campo ele ele chamava às vezes individualmente para conversar é um cara que tem uma visão sobre o futebol diferenciada mesmo ele estava diariamente nos treinamentos dando uns toques ou outros às vezes uma movimentação ou algo específico que a gente tinha que melhorar ele sempre estava ajudando a gente no dia a dia ali também show de bola para a gente finalizar Cadorine queria te perguntar com relação a expectativa de voltar atuar com a camisa do Inter enfim como é que está esse sentimento no teu coração porque a gente sabe que se tem uma relação se tem uma ligação sempre está ali na cabeça da gente de repente retornar como é que está isso para ti cara eu estou para falar a verdade eu estou vivendo o momento minha cabeça está 100% no Ituano eu tenho contrato com o Inter ainda até final de 2026 e cara tem o pensamento porque eu sou um cara que sou muito grato ao Inter por tudo que fez por mim eu tenho um sonho de voltar vestir a camisa do Inter mas acredito que está na mão de Deus eu acho que se for para voltar eu vou voltar a vestir a camisa do Inter eu vou voltar muito feliz mas como eu te falei acho que vai pelo momento no momento eu estou no Ituano ano que vem se Deus quiser se for da vontade de Deus voltar para o Inter eu vou voltar muito feliz perfeito e a gente fica na torcida por ti tanto no Ituano qual for o destino aqui no Inter aonde vocês estiver a gente vai estar torcendo até porque todo mundo que passa por aqui a gente também nutre um carinho e torce para que dê tudo certo ainda mais o futebol um ambiente de muita concorrência mas obrigado por atender a Rádio Bandeirantes as portas estão sempre abertas quando a gente puder trocar essa conversa trocar esse papo de novo a gente está à disposição claro foi um prazer conversar com vocês e muito obrigado pela oportunidade de falar e muito obrigado